E hoje nós vamos iniciar o programa com o Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista, que está sempre respondendo perguntas dos telespectadores, mas está aqui hoje para o bate-papo para nós falarmos sobre a cirurgia refrativa. Bom dia, Dr. Cláudio. Bom dia, Moita. Faz tempo que você não vem aqui, né? É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente tirar suas dúvidas e também falar sobre um assunto interessante. Seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho para a gente sobre a cirurgia refrativa, que é a cirurgia para a retirada dos óculos, é isso? A cirurgia refrativa é uma das cirurgias mais modernas hoje da oftalmologia, em que você retira a dependência do óculos. Não é que o paciente não vá nunca mais usar óculos, mas você tira por um período da vida dele a dependência desse óculos. E essa cirurgia, qualquer pessoa pode fazer, precisa ter uma idade X, como é que funciona isso? Bom, a cirurgia refrativa, como qualquer cirurgia, você tem um protocolo para essa sequência. Primeiro, você tem que ter a estabilidade da refração, ou seja, do grau, a partir dos 18, 19 anos em média, para mais e não para menos. Você tem que ter uma refração de pelo menos um ano para mais de estabilidade. Você tem que ter uma córnea adequada, uma retina adequada, ou seja, o olho como um todo deve estar adequado para ser submetido a uma cirurgia refrativa. Não é só porque usa óculos vai conseguir ser submetido a cirurgia. Não, precisa ter primeiro uma adequação, uma córnea adequada, um olho adequado, uma retina adequada para que possa ser submetido a cirurgia. Por isso precisa passar por uma avaliação de um profissional. Com certeza. E aí, vamos supor, a pessoa fez essa cirurgia. Por quanto tempo ela fica livre dos óculos? É uma das perguntas que a gente mais ouve quando... É porque quando a pessoa faz, é isso que ela quer saber, né? A gente observa que há 16, 17 anos atrás a gente fazia uma cirurgia refrativa, o paciente era submetido a uma cirurgia refrativa e ele ficava às vezes 12, 14. Eu tive paciente de 16 anos sem o grau retornar. E hoje você faz a cirurgia refrativa e você percebe que com 8, 9, 10 anos em média esse grau começa a retornar. Todos que são submetidos a cirurgia refrativa têm que estar ciente que mais cedo ou mais tarde esse grau vai voltar. Ou volta para longe ou volta para perto. Isso não tem como a gente prever isso ou prevenir isso também, certo? Bom, e se acontecer isso, a pessoa volta a usar o óculos ou pode fazer novamente? Então, como eu estava explicando, antigamente os pacientes ficavam um tempo maior. E por que isso? A gente acredita que o paciente que operou há 17 anos atrás, ele não ficava imediatamente no celular ou no computador, porque nós nem tínhamos isso. Hoje o paciente opera, hoje amanhã ele volta, no outro dia ele já entra no celular e no computador. Então isso é prejudicial. Normalmente isso é um dos indutores. Certo. Prejudicial eu não falo mais isso hoje, por quê? Porque não tem como você tirar do ser humano a internet. Eu brinco com os pacientes assim, você pergunta para uma criança o que é um carrinho de rolemã, eles não sabem o que é isso. Não. Não tem ideia do que é isso. Nós sabemos o que é isso, entendeu? Agora, a vida deles é tablet, celular, computador e não tem como tirar do ser humano mais. Segundo os últimos estudos, em 2050, 65% da população pode ter miopia induzida pelo celular. Olha só. Eu tenho crianças em que o pai não tem miopia, a mãe não tem miopia e ele tem 4 anos já estar com miopia, pois ele fica no tapo o dia todo, o celular, ainda mais com essa pandemia. Olha que alerta. Essa pandemia estão todos direto ligados na internet. Fala um pouquinho então para a gente, para resumir, a cirurgia em si, ela é demorada, como é que é, o pós-operatório, porque aí as pessoas às vezes podem ter medo e parece que é uma cirurgia simples, né? Normalmente, eu não gosto de falar que a cirurgia é simples, né? Toda cirurgia tem... Sim, toda cirurgia é uma cirurgia. De uma maneira simplória, a gente fala ao paciente, é uma cirurgia tranquila. Tranquila. Normalmente, na grande maioria das pessoas, a cirurgia dura em torno de 3, 4 minutos. Principalmente a cirurgia 100% a laser. 3, 4 minutos? Minutos, o total. Normalmente a cirurgia, nós fazemos a 100% a laser, então nós não temos lâmina, nós não temos, não corta a córnea do paciente. A gente pinga colírio anestésico, encosta o laser e ele é submetido à retirada do grau. Ou seja, o primeiro laser dura em torno de 26 segundos e o segundo laser de 30, 40 segundos, um pouco mais, um pouco menos, certo? Vai para o outro olho e repete o mesmo procedimento. É, eu já ia perguntar, faz uns dois no mesmo dia? Isso. Dor no ato da cirurgia não sente nada. No pós-operatório ele vai sentir uma sensação de areia, de corpo estranho. Eu peço para que as primeiras 3 horas ele fique com o olho fechado, num quarto escuro. As próximas 8 horas ele pode ter um borramento visual, mas no outro dia normalmente ele está apto já a trabalhar, sair, fazer tudo. Fazer as suas funções normais? É claro que ele tem que usar as medicações, fazer todos os controles, não entrar em piscina, represa, rio e mar. Claro que é uma cirurgia, você tem que seguir as orientações médicas. Bom, mas como você disse, é uma cirurgia tranquila, né? Sim, sim. Bom, mais uma vez gostaria de agradecer a sua participação. Que isso, é um prazer, é meu estar aqui toda vez. E continue conosco tirando dúvidas, porque olha que vem bastante perguntas na sua área, Sim, com certeza. Obrigadão.